Tu mora onde? Onde é que tu mora? Onde é que tu mora? Onde é a tua casa? Onde é que tu mora? Oi? É do Recife, é? É do Recife. Tu veio, chegou aqui como? De pé foi? Foi de pé. Mas do Recife de pé. Tu tem família? Tu tem família? Sim. Tu tem pai? Tu tem mãe? Só tem pai? Tu só tem pai, olha pra eu. Tem o nome dela? Tu tem irmão? Pai saiu de casa, mando pra trás. Tu saiu de casa, mando pra trás, foi? Foi. O nome da tua mãe? Da minha mãe? Simone. E o nome do teu pai? Meu pai, Hermínio. Hermínio? Hermínio. Hermínio? Sim. Tu tem irmão? Eu tenho irmão. Sim? Sim. Tu sabe o nome dos teus irmãos? Irmão dos irmãos? Diz o nome dos teus irmãos. Diz o nome dos teus irmãos. Juscimar, Juscicreide. Sei. Juscimar, Juscicreide. Juscicreide, Dé. Dé. Então tá aí, minha gente. Esse rapaz, ele chegou aqui em Tupi, há três semanas atrás. Segundo ele, diz que é de Recife. Tem a família. Então, ele tá aqui em Tupi há três semanas. Então, se vocês estão procurando ele. Então, ele está aqui em Tupi, no município de Canhotinho. É uma vila chamada Tupi. Ele está aqui há três semanas, morando nesse lugarzinho aqui, como vocês estão vendo. Tupi. Ele, diz ele que é de Recife. Então, se a família estiver procurando, então ele está aqui em Tupi. E espero que a família entre em contato, né, pra ver se encontra essa pessoa. O número do contato é 9603510687. Então, você pode ligar que ele está aqui no município de Canhotinho, na vila Tupi. Então, espero que a família possa reencontrar essa pessoa. Tu tem quantos anos? Quantos anos? É. Dezenove. Tu tem dezenove. Sim. Tu é aposentado? Eu estou aposentado. Sim. O cartão de tu receber tá com a minha mãe. O cartão de tu receber tá com a tua mãe. Sim. Aí tu saiu de casa por causa do seu padraste, foi isso? Eu morro no padraste. Sei. Ele matava com tu, era? Ela matava da rainha.